Direto aqui, direto pra lá, tamo junto cambada, canal clandestino channel, toma aí mais uma vez, não vai lá pra macho, passa colado caramba, vai arrancar no espelho um do outro né, é, opa aqui é 30 milhas hein, e eu tô andando mais rápido que aquilo que eu devia, ó o tratorzinho mais invocado aí ó, massa, não, para com isso, o cara já virou, quieta, ai tranquilo, vai, vai, beijinho ó, tranquilo, tranquilo amor, de boa, de boa, o cara já tinha virado, já tava na garagem dele, tá precisando de carinho neném, tá querendo carinho do papai neném, tá, tá nervoso, tá nervoso neném, vou vir, tá nervoso, tá nervoso, começa a ficar nervoso, começa a pintar as coisas, tá nervoso neném, bom, depois da, da palhaçada aí, agora vamos, vamos tentar ser sério né, estamos indo aí, levando aquela madeira sadia atrás né, hoje vamos de madeira sadia, cidade de Hastings, Hastings, estamos com duas entregas aí, uma em Hastings, não, eu falo Hastings, mas não é Hastings né, é lá perto, e a outra lá perto também, um pouquinho para frente, a gente iria mais para o rumo de, 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 nem sei lá como é chamada cidade, é, perto de Dover ali já, é, pá, 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 amanhã eu lembro, vai devagar caramba, vai devagar que eu já tô descendo com o freio motor puxado, Folkestone, lembrei, Folkestone, uma aqui em Hastings e a outra lá em Folkestone, Pouca coisa, a carga tá baixinha, tipo assim, tá bem, bem de boa pra, pra andar né, e a gente grava porque esse pedaço aqui, essa estrada aqui, que é A274, ela é massa, ela é mais massa, ela é mais massinha de fazer com o caminhão vazio né, aí é pau e pau, essa cidade aqui eu gosto dela, hoje o dia bonito são 13 horas e 34 minutos, temperatura 17 graus, você está assistindo novela pra macho, canal clandestino channel, o canal da cambada, acho que não foi por aqui assim ó, que, que eu vim fazer uma entrega aqui em um lugar bem zoado, é bem zoado, é daqueles bem ruins mesmo né, uma empresinha aí no meio do mato aí, tá aí gravado aí no canal aí, ao verão, Bom, a primeira currutela já é essa aqui Headcorn Vai, caralho Porra, não precisa nem ter subido na calçada não, filho Aqui não tem que ir lá do outro lado de lá Se não, não vira Se não, não pega lá, tem uns negócios de metal que eles colocam bem nas esquinas Os caminhões não subirem, né? Tá aí, cutelinha de Headcorn Sejam bem-vindos aí a Headcorn Valeu, tio O senhor é muito gente boa Tá aí Acabou a cidade de Headcorn Tá aí os moradores Como vocês podem perceber, uma juventude bem jovem Igual a tia aí, ó Igual aquele senhor ali também Uma cidade bem jovem Ó, tem chapéuzão aí, ó Oi Mas não só aquela juventude, hein? Em Headcorn a gente também tem crianças ali, ó Devagarzinho Porque senão Moleque assusta Ainda corre pro O rumo do caminhão Ah, se você parou lá, valeu É Nessa empresa aqui tem vídeo aí também A gente fazendo manobra ao contrário Com container carregado de laranja Seguidor do canal Mito, né? Escrito Mito, vai lembrar Chama Nem sei como é que chama isso aí É aqui, ó Samagic Nem lembro dessa empresa aí mais Aí dentro, aí E a manobra é feita nessas B aqui, ó Só que é feita ao contrário, né? Bem ruinzinha mesmo Perúdo que a gente tava puxando container aí E tem vídeo aí nessa empresa aí Vale a pena Vale a pena ver de novo Tá aí, mais uma cidadezinha Chama como é que é isso aqui? Pelo menos é o que eu tô vendo ali Pelo menos é o que eu tô vendo ali Ou bi-den-den Bi-den-den, bi-den-den Sei lá como é que fala o nome do troço Bi-den-den, bi-den-den Isso aí que é um den-den aí, ó Devagarzinho Que a velocidade aqui é 30 mil A262 A28 Vou ter que virar aqui em algum canto aqui Acabou a cidade já de Bindenden A262 A262 Dá uma vergonha, sou Coça as costas do seu amigo lá Caralho Tá vendo um amigo que se rolando no chão ali Que tá com coceira E nem pode dar uma mão Ashford Tenderden Tudo aqui é com den Já tem que virar aqui mesmo, né? Vira não A estrada faz só uma curva Tem que virar pra canto nenhum Tender 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 Ó, a mãozinha Tá, já dei, já atendi já Eu tô entendendo já, tô comendo faixa, eu sei Deu pra entender que eu tô comendo faixa, vó, vó Estrada zé empenha ativa, né? Requer atenção do motora Essas quinas que quebram pro acostamento ali, eu não curto não Dá aquelas descaídas pro lado de lá Ela puxa a carreta pra vala, né? Deixa descer demais Deixa descer demais Acho que na frente eu tenho que virar a direita agora Ah não, tem que virar, né? É uma curva também Ui, 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 ui Pronto Achei que eu tinha passado nessa daqui, mano Que eu tinha passado essa estrada aqui Tá nova pra mim Tô reconhecendo esses lados aqui, não Ashford Tem ninguém, vambora Ah, agora que eu tô vendo a placa aqui, ó Hastings 24 milhas Eu tô correndo que eu quero ver se eu consigo entregar as duas, né? Que eu tô com duas entregas atrás Pelo menos aí eu já fico de boa pra amanhã, né? Eu carreguei, dei um pulo em casa, tomei aquele banho Bumbum cheiroso Saco limpinho Tamo de boa Né, não? Tem que dar um trato nos bagres Aí na casa do cara O cara mandou fazer um ator pra ele aí, ó Olha que topo, ó Eu não tenho um castelo não, mas eu mando fazer uma torre lá em casa Brinca pra ver O que eu acho legal aqui na Inglaterra Nessa cidadezinha pequena assim Aqui ainda tem muito aqueles tipos de profissionais que Principalmente eu falo no caso da Itália Tá sumindo, né? Não tá tendo mais Tipo sapateiro Costureira Aquela pessoa que arruma televisão Aqui ainda tem muito ainda Lá na Itália não acabou Não acha mais, né? Tipo estragou, joga fora Aqui ainda tem, né? Eu vejo que tem essas Essas birosquinhas aí Que arruma rádio ainda Arruma televisão É... Sapateiro, né? Tá lá pra arrumar sapato, né? Quebrou o taco de sapato O cara leva lá pra arrumar Tipo loja de roupa usada ali, ó O guardinha tá metendo a caneta ali Essa aqui já tá bem movimentada Com hotelinha aí, ó Cheio de motoqueira É que top Olha que bonito aí, ó Loja de imóveis antigos Você abre a janela Aquele cheirinho de polo De frango frito Com peixe, né? Cozinha indiana Badasha Achei que eu já tinha passado Nessa estrada aqui Mas nunca passei por aqui não Primeira vez É nova É nova Ó Escureceu Entramos na floresta Entramos na floresta encantada A estrada é tão boa Que nem cabe o caminhão direito E aí Vamos lá. Acho massa, sim, dirigindo essas estradas assim, mas o foda é que gasta muito tempo, né? A respeito da rodovia. Pra fazer rodovia lá dá uma volta a mais, só que é mais rápido, né? Só que sei lá, no final das contas vale a pena passar por aqui, né? É, a paisagem é muito top. É, a paisagem é muito bom. Pô, tá meio que no chapadão assim, a estrada faz isso aqui. É, a paisagem é muito bom. Placa Hastings, à esquerda. Ninguém? Vambora. Essas carretas modernas aí agora, elas... Aô, pescava traíra, hein? Essas carretas modernas aí, agora elas têm um sistema de... De... De freio, né? Que conforme o cara vem no gás danado aí... Reduzir aqui, porque... Tem uns piquetes bem aqui, ó. Conforme o cara vem no gás danado nas curvas... Ela tem tipo um sensorzinho lá dentro... É uma caixinha preta que eles colocam bem assim na parede atrás, né? As da TNT, aquelas novas, elas tinham. Que conforme o sensor sentia a... Né? O peso da carga ou da carreta mesmo inclinando demais pra um lado... Ela automaticamente freava. O que acontecia direto da gente ir lá na TNT lá... Andar naquelas... A carga era levinha, né? E vinha gásada assim na... Nas estradas de algo essa assim... Você... Com o pé no acelerador... Você sentia a carreta que ela começava a agarrar lá atrás, né? Ela começava a frear. Achava legal aquilo ali? Que é aquele sistema que... Pra evitar dela tombar, né? A gente vai pegar uma curva rápida demais... É que ela vai sentir ali a inclinação, né? Tipo aquela... A força centrífuga, né? Que fala, né? Que começa a jogar pra fora... Ela começa a dar aquela inclinada ali... Ela já começa a frear. Sistema de freio automático pra carreta, né? Sem a pessoa encostar no pedal aqui nem nada, né? Como eu falei, né? Você pode tá acelerando... E ela tá freando lá atrás. E eu não conhecia aquilo ali... Tinha chegado lá no depósito da Tenita lá... E fui conversar com os motoristas... E foi assim... Apoio, acho que eu peguei uma carreta que tava com problema hoje. E ele... Por quê? Falei assim... Ó, eu entrei numa curva... Não, tava andando de normal, né? E senti que ela ficava meio que agarrando lá atrás... Tipo freando, né? Mas era na curva? Falei assim... É, em alguns lugares... Em alguns lugares era. Ele falou assim... Em alguns lugares não... Com certeza era em curva. E ela... Não lembro. Lembro que tipo assim... Ó, acelerando a carreta freando. Não, não... Com certeza tava fazendo alguma rotatória... Alguma curva. E tava rápido... E o sensor dela sentiu que... Que precisava de frear, né? Aí eu... Ah... Viva a modernização, né? Muito top. Pode ajudar bastante isso daí, né? Uma que eu não gosto é essa daqui do... Do caminhão aqui, né? Do cavalo, né? Como vocês veem de vez em quando... Ele fica meio putaço aí... E acha que tem alguma coisa na frente dele... Começa a pitar e freia, né? Só que dependendo do sensor... Que é a distância que ele tiver na frente aí... Ele dá aquela travada violenta... Que o cara bate o beijo no retrovisor... No para-brisa aí na frente aí, né? Então, assim... Uma coisa que era pra ajudar... Às vezes pode criar um problema, né? Tá, então... Tem carro do lado do outro... Você para bem aí... O resto... Sistema de freio automático... Ano mesmo? Vamos ver a manobra do homem Ó, o tio é pico, hein Ó Rapaz, na primeira, hein Porra Tá, é doido O vídeo vai ficar bem comprido, hein Mas é nóis Vamos fazer um filme já Estrada tá massa Quem quiser assistir tudo, assiste Quem não quiser assistir tudo, assiste só um pedaço Não tem problema, não Fica só melhor, né Estamos quase chegando Mas quase nunca chega Quase chegando e o quase nunca chega Aqui é... Esse povo aqui deve viver de agricultura, né Que não tem fábrica, não tem nada aí A parte igual tipo nos períodos agora que tá meio quente aí, né Que tem um pouco de turista que vem Que vem conhecer aí a região Que tem um mecânica Que tem um que vem de carro Mas se não, o que que os povos fazem aqui? Se não tem que ir pra cidade aquela maior, né No caso aqui, acho que essa é onde eu tô indo, né Hastings Ou se não deve viver escorado no governo É a única Também faz pra morar um lugar desse aqui, não tem trabalho Conseors de assessor ... ... ... ... E dali a curva De vez em quando ela dá umas puxadas de lado Aí aquela né, enquanto você tá sozinho Tá de boa né, o problema é quando ela dá essas puxadas de lado Tá passando do carro do lado de lá né A estrada é muito apertada né Pra pegar ela de novo assim Daquele Aí for um pedacinho pro lado de lá Você pega o outro de frente né Galera esse lugar aqui eu já vim nele Agora que eu tô reconhecendo Esse pedacinho aqui eu tô reconhecendo ele Só que quando eu vim aqui a primeira vez não passei por essa estrada que eu passei agora não Tinha passado por uma estrada diferente Acho que bem que embaixo aqui tem uma concessionária Nós vamos virar bem na frente da concessionária assim Aí faz tipo umas curvinhas e tá lá Ou melhor, lá embaixo à esquerda Depois à direita Depois à direita de novo Fazer uma curva e tá ali Vamos ver se é ali mesmo Uma milha pra chegar só Vai ser lá né A gente tem uma área industrial bem aqui embaixo aqui ó É aqui mesmo Conheço o lugar A empresa que eu vou descarregar A pé dessa Essa empresa Dessa carreta aí ó Stunko Vai dar devagarzinho Acho que aqui agora tem a concessionária Vamos ver se é assim mesmo Como é que eu ultrapasso o cara aqui agora Aí é foda viu Porra Caralho meu irmão Vai ter que limpar a estrada logo aqui velho Tô dentro da grande área Pra chutar pra fazer o gol Pronto Tô impedido Tem como ultrapassar o cara na curva dessa aqui não hein Mãe A gente tem que irá até lá Cadê o lugar? Cadê o lugar? Aqui à direita. Olha lá, é ali mesmo. E quando eu for embora eu tenho que lembrar que eu tenho que virar aqui, que da última vez eu fui direto pra lá, né? Porque daqui eu tenho que pegar pra Folkestone, e eu vi a plaquinha lá em cima, olha lá. Olha aí, o outro ali aliviou e eu entro. Foi mal, tia. Até que a senhora não queria parar pra mim, mas eu usei ignorância. Olha aí a concessionária aí, ó. Aí vindo uns lugares que a gente já vê é massa por causa disso, que você já reconhece, e é batata. E a primeira vez que você vem, o cara fica, chega aqui, fica meio acanhado, fala assim, não é aqui? Não é ali? Aí você já fica assim, nossa vai ser aqui? Deixa eu lá perguntar, né? Não, já cheio de carudão, já joga o caminhão lá pra dentro, ó. Aí nós já chegamos pra isso aqui, ó. Porque nós conhece o sistema. Aí já tem o Zé Ruela ali já, nós vamos já lá perguntar aí, eu vou fazer o Zé Ruela. Esse pau aí é pra você. E eu já vou ficando por aqui, já vou falando logo, curtiu, já sabe. Dê um like pra fortalecer a amizade aí, porque é nóis, é nóis. Eu vou lá soltar a cinta, tirar essa madeira daí de trás, que eu carreguei por muito tempo. Se o vídeo ficou longo, é nóis. Assiste aí. Até onde der, até onde vocês conseguirem assistir. Beijo na bunda, até a próxima. Vai fechando a manobrinha aqui já, ó. Papum, voa!